Homem negro que já convenceu 200 membros a deixarem a Ku Klux Klan, através do diálogo, homem negro já convenceu mais de 200 membros da Ku Klux Klan a abandonarem o grupo supermacista branco, responsável por me ver alguns dos eventos mais nefastos da história. Como você pode me odiar se você não me conhece? Com essa pergunta em mente é que o americano Daryl Davis se encontra desde os anos de 1980 com membros da Ku Klux Klan da KKK. KKK Para confrontados sobre suas visões racistas. A organização surgiu no fim dos anos de 1860 nos Estados Unidos após a Guerra Civil. Sua ideologia se baseia na superioridade da raça branca, tendo como alvo especialmente a população negra e minorias religiosas do país. Há mais de três décadas ele sumiu para a sua missão de se reunir pessoalmente com integrantes da KKK e neonazistas para travar um debate sincero e sem agressões e fazê-los repensar em suas crenças na supremacia racial. Um músico de 63 anos diz que assim, mais de 200 membros já deixaram o grupo, um trabalho agora retratado no documentário A Grace Courtesy, Terry Davies, Race and America. A cortesia precisa Terry Davies, Race and America na tradução livre lançada em dezembro nos Estados Unidos. É claro que existem pessoas que vão para o túmulo sendo racistas e repetas de ódio, mas acredito que as pessoas podem mudar de Davis à BBC. Elas não nasceram com essas visões, foram ensinadas e podem ser desensinadas. Aproveite que isso é possível. É isso aí. Estão na Vista Bíblia e até a próxima.